Na cidade de Inhapim, a polícia investiga a autoria e a motivação de um assassinato em que a vítima é um homem de 22 anos. Rogério de Souza Ferreira foi morto a pauladas durante a madrugada. A polícia militar foi acionada por algumas pessoas que encontraram o corpo de Rogério em uma casa abandonada no bairro Santa Cruz. Qualquer informação pode ser repassada por meio do telefone 190 e também do 181.